E aí, galera da academia, tudo bem? Belinati na área mais uma vez, e agora com a aula fantástica de genética. Fantástica por quê? Porque essa aula desperta amor e ódio nos alunos e nas alunas. Tem gente que já gosta, que já adora, já tá aí todo feliz, toda feliz, sorrindo, e tem gente que já odeia, já tá querendo pular esse vídeo, não pula não. Vamos aqui apresentar a genética mendeliana clássica, o que que Mendel fez, quais foram os experimentos, quais foram os resultados e tudo mais. E aí, num segundo bloco, numa segunda aula, eu vou trazer pra vocês a análise molecular da genética, vou trazer também um pouquinho do heredograma, que a gente vai ter que trabalhar nos cruzamentos aqui, um homem, uma mulher, afetado, não afetado e tudo mais, e vamos fazer uma breve análise sobre as probabilidades envolvidas em genética, tá? Então, nesse primeiro bloco da aula aqui, vamos pra genética mendeliana clássica. Então, vamos lá. Genética clássica, primeira lei de Mendel, também chamada de monoibridismo. Esse termo aqui vai ser importante, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com a segunda lei de Mendel, que vai ser chamada de diibridismo. Então, vamos adiante, olha lá que bonitinho, né? Mendel é o pai da genética. Vou fazer uma leitura rápida aqui. O monge Gregor Mendel, nascido em 1822 e morto em 1884, realizou experimentos com ervilhas cultivadas em seu jardim, no mosteiro de, vamos chamar de Bruno, atual Tchéquia, lá próximo, por exemplo, da Alemanha, Polônia, Hungria, tá? Maravilha. O trabalho de Mendel, apresentado em 1865, passou despercebido pelo mundo científico. Na mesma época, Darwin apresentava a sua teoria da evolução. Então, já vamos chamar de azar de Mendel aqui, quando ele apresentou o trabalho dele, sobre a avaliação, da transmissão, dos caracteres, sobre a herança das informações, né? Ele acabou ficando na sombra do Darwin. E ele foi reconhecido só, mais ou menos, uns 30 anos depois. Então, a importância do seu trabalho foi reconhecida somente 30 anos após a publicação do seu artigo. Esses colaboradores aqui, Hugo de Vries, o Franz Corrins, em 1900, o Eric Toskemark, em 1901, e o William Bates, em 1902, reconheceram o legado de Mendel como o verdadeiro pai da genética clássica, certo? Então, introduçãozinha de boa, suave e tranquila sobre o Mendel, que é ainda importante, ainda cobrado em provas. Vamos mais adiante. Na prática, então, o que o Mendel fez? Então, a gente tem que responder algumas perguntas importantes. Por exemplo, por que ele estudou ervilhas? Deixa eu colocar aqui para caber a imagem de vocês, né? Por que que Mendel estudou ervilhas? Ele estudou ervilhas, vamos lá, vários motivos. Primeiro motivo, pela disponibilidade da espécie, da planta, aonde ele trabalhava. Pelo fácil cultivo, era fácil cultivar, precisava de poucos recursos de movimentação do solo, de irrigação, de adubação e tudo mais, para que a planta vingasse. Tinha um rápido crescimento. Cada plantinha deixava muitos descendentes, cada ervilha, cada unidade de ervilha dentro dessa vagem, que essa planta é uma leguminosa, certo? É um descendente. Então, aqui, por exemplo, tem um, dois, três, quatro, cinco descendentes, certo? E o principal, que eu julgo o principal elemento que fez com que Mendel realmente escolhesse essas ervilhas, como modelo biológico para pensar e explicar a herança das informações hereditárias, né? Das informações genéticas, é porque elas têm flores fechadas. O que que ter flores fechadas significa, minha gente? Significa o seguinte, que ele controla totalmente o cruzamento entre os indivíduos. Ele vai lá numa das plantas, ele vai cortar os estames, ele vai cortar a parte masculina, vai desprezar a parte masculina e vai manter apenas o carpelo, que é a porção feminina. Com um pincel, ele vai tirar os grãos de pólen dos estames de uma outra planta e vai colocar aqui. Então, ele sabe exatamente quem são os progenitores, quem é o parental de um tipo, quem é o parental do outro tipo, e ele tomou o cuidado de fazer o cruzamento invertido. Por exemplo, aqui, ele está pegando o grão de pólen de uma planta que tem flores brancas e levando para o carpelo de uma planta que tem flores roxas. E ele também inverteu. Ele também fez a retirada do grão de pólen de indivíduos com flores roxas e levou para o carpelo de indivíduos com flores brancas. Isso para ter certeza que não havia nenhuma influência sobre quem era o doador de pólen, macho, portanto, e quem era o receptor de pólen, entendido como fêmea. E o resultado foi que não há influência de quem é o doador e quem é o receptor de pólen. Sigamos adiante. Quais foram os caracteres estudados por Mendo? Mendo estudou a forma da semente, que podia ser lisa e rugosa. Estudou a cor do endosperma, que podia ser amarelo ou verde. Estudou a cor da casca da semente, que podia ficar cinza ou branca. A forma da vagem, lembra que é uma leguminosa. Então, a vagem é o que define, de fato, que ela é uma leguminosa, que podia ser inflada ou comprimida. A cor da própria vagem, que podia ser verde ou amarela. Posição das flores. A posição das flores podia ser ao longo da estrutura aqui do ramo, ou podia ser no término do ramo. E a planta. A planta poderia ser de elevada estatura ou estrutura, portanto alta, ou então uma planta baixa. Está notado ali, no momento, dominante recessivo. Por enquanto, vamos ignorar essa informação de dominante recessivo, e vamos só dar uma olhada. Aqui ele observou caracteres de fácil identificação. Então, cada uma dessas ideias aqui que a gente vai colocar, de comparação para dominante recessivo, eu vou chamar de carácter. Então, é o carácter e forma da semente. O carácter e forma da semente tem duas características, lisa e rugosa. Isso é o que a gente vai chamar, durante essa aula de genética, de fenótipo. Fenótipo é aquilo que é visível, é aquilo que é concreto, aquilo que é palpável, mensurável, que eu consigo avaliar, que eu consigo medir. Então, aqui, eu vou olhar a característica lisa do carácter, forma da semente. A característica rugosa do carácter, forma da semente. E assim sucessivamente. Então, cada coluna é um carácter, ou um caráter, se você preferir. E cada variação é uma característica. Agora, vamos explorar o cruzamento mendeliano, que ele fez com muito cuidado, ele fez com uma repetição grande, ele tinha muitos ajudantes, ele tinha um controle de qualidade muito intenso, então ele sabia tudo o que estava acontecendo. Vamos fazer a exploração aqui do que ele trabalhou. Então, bora lá. Ele cruzou plantas, por exemplo, vamos pegar o carácter cor da semente, então plantas que produziam sementes amarelas, e cruzou essas plantas entre si. Um dos resultados está aqui nesse primeiro quadradinho. 100% das plantas descendentes também produziam sementes amarelas. Aí você pode falar, nossa, que óbvio, cruzou amarelo com amarelo, só pode sair amarelo. É, mas olha aqui do lado. Tinha vezes que ele cruzava uma amarela com outra amarela, e o resultado era de 75% das plantas com sementes amarelas, e 25% das plantas com sementes verdes. Então, algumas vezes dava aquele resultado, outras vezes esse resultado. Vejam essa linha aqui de baixo. Quando ele cruzava algumas plantas produtoras de sementes amarelas com plantas produtoras de sementes verdes, ele obtinha algumas vezes uma prole 100% amarela, isso daqui não é uma prole pequena, isso daqui tem, na média, uns mil indivíduos avaliados, então não tem um erro aqui, por exemplo, que ele não deu conta de analisar tudo o que ele precisava analisar, ele analisou sim, o N é mostrado dele, é grande o suficiente para não conter esse erro, e aí quando ele cruzava amarela com verde, em outros momentos dava, olha que curioso, metade amarela e metade verde na prole. Então, algumas plantas com sementes amarelas, e na mesma proporção, plantas com sementes verdes. Vejam aqui embaixo que legal. Quando ele cruzava plantas com sementes verdes entre si, o resultado era sempre plantas com sementes verdes. Verde não varia, qualquer verde que ele pegasse da população que ele cultivava no jardim dele, sempre cruzada com uma outra planta de fenótipo verde, gerava plantas com a característica da cor da semente também verde. Tudo bem? Legal. Então, vamos avaliar agora o que é que aconteceu em cada um desses cruzamentos para a gente entender o que é a primeira lei de Maine. Vamos lá. Cruzamento entre amarelas. Eu coloquei amarelas aqui entre aspas, porque são plantas que produzem sementes amarelas que estão sendo cruzadas. Então, vamos lá. Então, geração parental, p de parental, que tinha semente amarela, cruzando com uma outra planta que também tinha semente amarela. Eu já coloquei o genótipo aqui para a gente entender o porquê daqueles resultados do slide anterior. Então, vamos pegar aqui, genótipo homozigodo dominante com uma outra planta igualmente homozigótica dominante. Essa planta aqui produz gametas de um único tipo. A gente vai discutir por que o gameta, nesse caso, é de um único tipo. E a condição é a seguinte. Esta plantinha aqui é diploide, ela tem dois cromossomos. Cada letra desta daqui representa para a gente um gene. Este gene, ele está localizado em um cromossomo. Quando essa planta faz meiose, especificamente a meiose espórica, que gera uma fase apoide, que é o gametófito, e o gametófito vai, então, por mitose e produzir gametas, os gametas são necessariamente portadores do mesmo gene que estavam aqui presentes. Entre Vzão e Vzão, V dominante, V maiúsculo, a única coisa que pode estar presente no gameta é o Vzão. A planta aqui do lado, igualmente Vzão, Vzão, também produz um único tipo de gameta Vzão. E aí, juntando esse gameta Vzão com esse gameta Vzão, eu só tenho uma única possível geração de filhos. A geração F1, primeira geração filial, que vai formar o genótipo Vzão, Vzão, que vai ter o fenótipo amarelo. Então, o que Mendel está olhando? Ele está tentando entender, em um universo que se discutia, sobre a mistura das informações hereditárias. Por exemplo, se você tem um pai que é alto e uma mãe que é baixa, provavelmente a sua estatura está entre a estatura do seu pai e a estatura da sua mãe. Se você tem um pai com uma grande capacidade de produção de melanina e a sua mãe com uma pequena capacidade de produção de melanina, você deve ter uma produção de melanina intermediária. Então, essa condição de mistura se aplica em muitos aspectos, em muitos caráteres ou caracteres. O que Mendel fez? Olha que interessante o que ele fez. Vamos voltar no slide das coisas que ele avaliou. Ele avaliou caráteres ou caracteres de variação binária para entender esse lance da mistura, se esse lance da mistura acontecia mesmo ou não. Então, quando cruza verde com amarela, não tem como sair alguma coisa intermediária ou é verde ou amarela. Quando cruza lisa com rugosa, também não tem intermediária. Ou é lisa ou rugosa. Quando cruza planta alta com planta baixa, ou sai planta alta ou sai planta baixa. Não tem intermediária. Não é que nem a gente que a altura varia de forma gradual. Não. Aqui é binário. Então, a primeira lei de Mendel é sustentada na observação de cruzamento entre indivíduos e esses caráteres que estão sendo avaliados são binários. Olha que bonitinho. Vamos passar adiante. Vamos fazer outro cruzamento entre amarelas. Vamos cruzar agora, por exemplo, uma amarela heterozigótica. Ela não é uma amarela Vzão-Vzão. Vejam aqui que ela é uma amarela Vzão-Vzinho. Tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Cruzando com uma outra amarela também heterozigótica. Neste cruzamento aqui, quais são os gametas possíveis? Para esse indivíduo que é heterozigoto, Vzão e Vzinho, um gameta carrega o Vzão, outro gameta carrega o Vzinho. Por quê? Porque a meiose separa os cromossomos homólogos. E cada letra aqui, Vzão e Vzinho, está representando um gene. E cada gene está em um cromossomo distinto. Então a meiose está separando homólogos. Olha que bonitinho. Esse vai se separar desse. Então um gameta contendo Vzão pode encontrar outro gameta contendo Vzão. E o resultado vai dar um indivíduo Vzão-Vzão. Neste cruzamento indivíduos Vzão-Vzão, ele sai amarelo. No cruzamento de indivíduo agora, que carrega um gameta Vzão, que junta com um gameta Vzinho, ele sai heterozigoto, que é igualmente amarelo que nem aqui os dois genitores. Vzão-Vzinho de novo amarelo, e Vzinho-Vzinho é o único que sai verde. Aqui agora a gente pode começar a explorar a condição do que quer chamar de recessivo. Dominante é o alelo que se expressa, que apresenta-se como componente do fenótipo, como influenciador do fenótipo, em qualquer quantidade. Dominante, então, se ele tiver em uma única quantidade, aqui ó, um Vzão acompanhado de um Vzinho, ou em dupla dose, ele condiciona a semente amarela do mesmo jeito. Essa amarela não é diferente dessa amarela. Como é que o recessivo se expressa? Muitos dizem por aí que o recessivo se expressa em dupla dose. Eu vou sustentar isso por enquanto, mas daqui a pouco eu vou ter que fazer uma outra avaliação do que que, de fato, representa o recessivo. O recessivo, então, é aquele alelo que só vai se estressar quando estiver em dupla dose. Então, se eu tenho um único Vzinho, ele é dominado pelo dominante. Se eu tenho um único Vzinho, ele é dominado pelo dominante. Então, percebam que neste cruzamento, de amarelo com amarelo, ambos heterosegóticos, olha a proporção genotípica que foi gerada. Um indivíduo dominante, homozygoto dominante, Vzão, Vzão, dois indivíduos heterosegóticos, um indivíduo homozygoto recessivo. Esse indivíduo homozygoto recessivo é esse verde aqui. Os indivíduos homozygoto dominante ou heterosegóticos são esses três amarelos que estão aqui. A proporção típica, três para um, que foi o que apareceu naquele nosso cruzamento exploratório de 75% para 25%. Mesma coisa que três para um. Legal? Três quartos para um quarto. Vamos seguir adiante. Cruzando amarelas com verdes, olha o que pode acontecer. Pode ser uma amarela homozygota dominante com uma verde homozygota recessiva. A amarela produz gameta de um único tipo, Vzão. A verde produz gameta de um único tipo, Vzinho. O cruzamento entre elas, então, um gameta Vzão com um gameta Vzinho só tem o resultado. O genótipo, heterozigoto. E elas têm o fenótipo amarelo, 100% amarelo. Olha o outro cruzamento que é interessante. O cruzamento entre verdes. Eu cruzo uma verde com qualquer outra verde, vai necessariamente sair uma verde. O cruzamento anterior podia ter uma variação, que eu não coloquei no slide aqui porque eu não vejo necessidade. Mas olha só, vamos pensar. Essa amarela podia ser heterozigótica. Então, ela produz um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Sendo um gameta Vzão juntando com um gameta Vzinho, amarela. Se tivesse um gameta Vzinho aqui juntando com outro gameta Vzinho, seria verde. Meio a meio que foi o que a gente viu naquele slide exploratório. Amarela com verde, meio a meio para amarela e verde. Está fazendo algum sentido? Primeira lei de Mendo. Vamos continuar então. Agora deixa eu mudar o caráter a ser avaliado. A gente vai avaliar agora com mais cuidado, fazendo um cruzamento aqui mais minucioso, que foi o procedimento experimental que o Mendo realizou, usando a textura. Então, ele foi lá, pegou uma geração parental, toda pura. Lisa pura de um lado, rugosa pura do outro. Uma era a doadora de pólen, a outra era a receptura de pólen. E depois ele troca para ter certeza que o resultado é o mesmo e de fato é o mesmo. Tá? O que é uma lisa pura? O que é uma rugosa pura? A lisa pura é aquela planta que tem todos os seus parentes daquela população, daquela linhagem, daquela estufa onde ela é criada, produzindo sementes lisas. Então, a mãe dela produz semente lisa, o pai dela produz semente lisa, o irmão dela produz semente lisa, todas as descendentes dela produzem semente lisa. Então, essa é uma linhagem pura para a Mendo. Certo? Do outro lado, também, uma linhagem rugosa pura. Então, todo mundo que está aqui na família dessa planta rugosa produz sementes igualmente rugosas. Ele vai pegar agora um indivíduo daquela população produtora exclusivamente de sementes lisas e vai cruzar esse indivíduo com um indivíduo da população produtora de sementes exclusivamente rugosas. Resultado deste cruzamento, seja quem for a doadora de porre, a geração primeira de filhos, a geração F1, os primeiros descendentes, todas são lisas. A gente está falando de fenótipo. Fenótipo é aquilo que eu vejo, aquilo que eu meço, é aquilo que é concreto, que é palpável. Certo? Então, a cor do meu cabelo, o tipo do meu cabelo, o olho, o número de dedos que eu tenho, isso é fenótipo. Tá? Então, descendentes aqui são todas lisas. Mas essas lisas não são iguais a essas lisas. Quer dizer, em termos de fenótipo elas são todas iguais. Em termos de fenótipo elas são todas iguais. Mas essa é uma lisa pura. Pai e mãe delas são lisas, é assim excessivamente. Essa não é uma lisa pura. Essa é uma lisa híbrida. Ela é uma mistura de uma planta lisa com uma planta mucosa em termos de textura da semente. Essa planta lisa híbrida ela sofre autofecundação. Lembra que a flor é fechada? A flor fechada é importante porque ele controla quem é o doador e o receptor de pólen e também é importante porque quando há o interesse ele faz o processo de autofecundação. O que é o processo de autofecundação? Ele não mexe nessa flor ela junta o grão de pólen com o próprio elemento feminino que é a osfera e aí ela gera agora a segunda geração de filhos segunda geração de filhos por autopolinização. A segunda geração de filhos a geração F2 dessa planta híbrida lisa é 75% lisa 25% rugosa. Aqui a gente consegue avaliar de uma outra forma o que é dominante e o que é recessivo. Vamos olhar para o fenótipo dominante. O que é o fenótipo dominante? É aquele fenótipo que prevalece na geração F1. Então eu cruzo uma planta pura lisa com uma planta pura rugosa o que sair bem aqui é o dominante. Então vamos supor que eu tivesse saído rugosa rugosa seria dominante mas saiu lisa então lisa é dominante. E quando eu tenho lá embaixo essa proporção as mais numerosas 3 quartos das plantinhas representam a população de indivíduos com o fenótipo dominante. Cuidado que dominante não significa mais abundante não significa mais numeroso ou não significou nem nunca significará e as questões de vestibular vão pesar nisso. Só está mais abundante aqui por causa da maneira como a gente fez o cruzamento. Mas deixa eu te dar um exemplo prático direto e reto aqui. A condição do tipo sanguíneo O é determinada por alanos recessivos ao fenótipo recessivo e ela é a condição mais abundante entre os seres humanos. O é mais abundante que A O é mais abundante que B O é mais abundante que AB Certo? Então não é porque é dominante que é o mais abundante não é porque é o mais abundante que é dominante. Então o que é dominante? Cruzei A com B saiu A A é dominante Cruzei aquele com esse saiu aquele aquele é dominante Massa! Vamos observar agora o mesmo cruzamento do ponto de vista do genótipo Genótipo Então essa planta aqui ela é homozigótica dominante Ela tem dois alelos que determinam que ela é lisa Por convenção a gente usa a letra da condição recessiva Então a condição recessiva é ser rugosa a gente usa a letra R Por isso que a gente usou a letra V para falar amarelo e verde Tá? Mas isso pode mudar A questão do vestibular pode fazer o que ela quiser com as letras e se for uma questão discursiva você também pode fazer o que você quiser com as letras Desde que você avise e faça uma legenda claro, né? Então vamos lá Essa planta Rzão, Rzão produz só um tipo de gameta O gameta que contém o alelo Rzão Essa planta agora homozigótica recessiva que é isso que Mendel chama de puro Puro é o homozigoto Certo? Também produz só um tipo de gameta Rzinho Tá? Juntando um gameta Rzão com um gameta Rzinho só tem um resultado possível Uma planta heterozigota Perceba que heterozigota não coloca o dominante recessivo Heterozigota não é um dominante com um recessivo Então já está dito Né? Então Uma dominante com uma recessiva Quem é que prevalece? O dominante Perfeito? Então ela tem o fenótipo Lisa Lisa com rugosa Geração F1 100% Lisa Lá embaixo o que vai acontecer? Quem são essas plantinhas aqui 75% lisas e 25% rugosas? Vamos fazer o cruzamento então aqui dessa segunda parte com um pouco mais de detalhe Então bora lá Nossa geração P não era Rzinho Rzinho com Rzão Rzão homozigota recessiva com homozigota dominante Aqui ó a primeira lei de emenda também é chamada de lei da pureza do gameta Por quê? Porque o gameta carrega um alelo só independente se ela é homozigótica ou se ela é heterozigótica Bora lá Essa planta só produz o gameta Rzinho Essa planta só produz o gameta Rzão Então o único resultado possível é Rzão Rzinho Essa planta produz dois tipos de gameta Um cromossomo que ela ganhou deste parental é o que representa o Rzão O outro cromossomo que ela ganhou daquele parental é o que representa o Rzinho Então quando estes gametas aqui são produzidos a gente vai combiná-los Então vamos combinar os gametas O doador de pólen oferece gameta Rzão ou gameta Rzinho na mesma proporção 1 para 1 50% 50% Certo? A chance é de uma em duas de carregar o Rzão uma em duas de carregar o Rzinho E aqui embaixo a mesma ideia para o indivíduo que é o receptor do pólen Aqui deveria ter um sinal de feminino não saiu mas tudo bem Então o receptor de pólen também tem o Rzão e o Rzinho disponíveis Combinação possível A gente monta aqui no quadrado Rzão com Rzão homozigoto dominante lisa Rzão com Rzinho heterozigota lisa também Rzão com Rzinho heterozigótica lisa também Rzinho com Rzinho apenas uma chance em 4 25% 1 quarto Certo? É que eu tenho de indivíduos homozigóticos recessivos e portanto rugosos Certo? Isso que a gente está usando aqui embaixo é o diagrama de punê ou quadrado de punê Então doador de pólen e receptor de pólen quem entra com pólen quem entra com pistilo ou carpelo está aqui marcado agora para a cor da flor vamos variar a gente já falou de cor da semente já falou de textura da semente agora a cor da flor Então Bzinho Bzinho branca Bzão Bzinho roxa Bzão Bzão roxa Bzão Bzinho roxa Então há 3 dominantes para uma recessiva uma homozigótica dominante uma heterozigótica mais outra heterozigótica e uma homozigótica recessiva Perceba que aqui a gente está usando um pouquinho de matemática O que Mendel fez? Mendel fez ao contrário Mendel partiu desse resultado que é o resultado visível fenotípico e aplicou uma interpretação matemática Olha o que ele enxergou aqui Que cruzamento seria possível de dar 3 lisas para cada uma rugosa 3 quartos 1 quarto Só tinha uma probabilidade aqui Só tinha uma explicação Ele aplicou o quadrado da soma O que é o quadrado da soma? Ele está juntando Rzão com Rzinho Certo? Ele está somando Rzão mais Rzinho ao quadrado Quando eu somo Rzão mais Rzinho ao quadrado Quais são os resultados que eu tenho? Qual é o quadrado da soma? Quadrado do primeiro Duas vezes o primeiro vezes o segundo Quadrado do segundo Olha que maravilha Então ele parte daqui e quebra a cabeça para explicar Ah, o que é que dá como resultado Quadrado do primeiro duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo Ah, é o quadrado da soma Somando quem? Os gametas O que é que cada gameta carrega? Um alelo Cada gameta carrega um determinante da condição fenotípica Então juntando Rzão com Rzinha aos pares olha os resultados possíveis Lisa 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 e rugosa Quadrado do primeiro Duas vezes o primeiro vezes o segundo Quadrado do segundo Olha que bonitinho E o diagrama de puneta aqui A gente pode desenhar ele na mão como o jogo da velho Hashtag Você bota lá gametas do papai gametas da mamãe Pode inverter Não tem ordem de importância nenhuma aqui E eu vou ter Dominante Heterozigoto E recessivo Que bonitinho Vamos fazer uma análise agora que se chama cruzamento teste Repare bem nessa planta de flor roxa nessa planta de flor roxa e nessa planta de flor roxa Todas elas são de flores roxas Mas eu não sei dizer se ela é pura homozigótica dominante ou se ela é híbrida heterozigótica Para isso eu tenho um cruzamento teste Então se a minha dominante aqui colocada com uma outra letra só para variar para você não ficar preso que a letra tem que ser a condição do recessivo Agora eu botei a letra P Certo? Então a minha dominante é pesão-pesão ou é pesão-pezinho? Como é que eu faço um cruzamento teste? Um cruzamento teste minha gente quando eu vou testar eu preciso testar uma coisa sabendo outra O que é que eu sei? Eu sei quem é a recessiva A recessiva perceba recessiva nunca variou Toda branca é Bzinho-Bzinho Toda rugosa é Rzinho-Rzinho Toda verde é Vzinho-Vzinho Então eu uso aquela que eu conheço aquela que o genótipo e o fenótipo são sempre conhecidos Então vamos lá Quais são os resultados possíveis? Se eu cruzar Pesão-Pesão com Pesinho-Pesinho Então se o meu aqui roxo é dominante homozigoto e ele for cruzado com recessivo o único resultado possível todas as descendentes produzem flores roxas Não tem nenhuma descendente produz flor branca Por outro lado se a minha de fenótipo dominante de flor roxa for heterozigótica se ela produz ergametas Pesão-Pesinho quando eu cruzo com a recessiva olha o resultado como é marcadamente diferente Eu tenho metade da população sendo roxa dominante e a outra metade da população tendo flores brancas recessivas Então dominante homozigótica cruzada com a recessiva todo mundo sai com fenótipo dominante Dominante e heterozigótica cruzada com a recessiva eu tenho meio a meio que foi o que aconteceu naquele nosso quadro exploratório agora a gente pode olhar com mais amor e carinho Olha só Dominante com recessiva só sai dominante Então essa dominante é homozigótica dominante Vesão-Vesão Dominante com recessiva sai meio a meio então essa dominante é heterozigótica e essa daqui verde todas as verdes são recessivas por isso que qualquer verde que eu cruzo com qualquer verde sempre vai dar a mesma combinação Vezinho-Vezinho verde portanto olha que fofura né vamos seguir então agora para dois pontos importantes para a gente fechar essa aula de primeira lei de Mendes a gente está olhando aqui nestes casos da planta né pisum sativum que é a ervilha de cheiro que foi o que Mendes trabalhou um caso de penetrância completa o que é um caso de penetrância completa a penetrância completa é isso daqui quando a planta é dominante não interessa se é homozigótica dominante ou heterozigótica ela tem o mesmo fenótico perceba todas tem o mesmo tom de roxo na flor todas tem o mesmo tom de roxo todas são igualmente lisas e todas são igualmente amarelas independente de serem dominantes ou heterozigóticas isso é penetrância completa o que é uma penetrância incompleta eu trouxe essas joelhinhas fofas aqui para comparar alelos iguais homozigoto alelos diferentes heterozigoto alelos iguais homozigoto como é que eu vou saber quem é o dominante que é o recessivo então A1 A1 então joaninha vermelha é resultado da expressão de A1 com certeza A2 A2 joaninha amarela é o resultado da expressão do alelo A2 quando eu tenho A1 com A2 o que saiu? saiu vermelha então quem que está dominando quem é que prevalece quem é que sobrepõe-se sobre o outro é o dominante que é o A1 tá então A1 que condiciona o fenótipo vermelho é dominante sobre A2 então A2 só está se expressando em dupla dose a gente já vai discutir que nem sempre eu vou definir a expressão do recessivo como dupla dose isso vai ser importante com herança ligada ao sexo a gente vai chegar lá não estou esquecendo o que que então seria uma penetrância incompleta vamos avaliar o que que está acontecendo aqui embaixo aqui embaixo as cores da joaninha estão variando certo? eu não estou olhando cor de joaninha eu estou olhando aqui embaixo se ela tem pintinhas ou não tem pintinha então quando ela é homo zigótica recessiva Mzinho Mzinho ela não tem pintinhas quando ela tem um alelo dominante às vezes ela tem pintinha às vezes ela não tem então o que que é esse alelo aqui e um risquinho do lado eu conheço um alelo eu sei que ela tem um alelo dominante e o alelo que está completando aqui dele pode ser um alelo dominante também ou pode ser um alelo recessivo o que que a penetrância incompleta acontece? acontece quando o indivíduo é heterozigoto nem todos os indivíduos heterozigóticos são iguais em fenótipo aos indivíduos homozigóticos dominantes então vamos supor aqui que fosse Mzinho Mzinho todo mundo tá todo mundo é emisão emisinho então quem é emisão emisinho e não tem bolinha está igual ao homozigoto recessivo quem é emisão emisinho heterozigoto e tem bolinha está igual ao homozigoto dominante então isso é uma penetrância incompleta dá até para calcular a taxa de penetrância aqui certo eu tenho um, dois, três, quatro indivíduos com pintinhas um, dois, três indivíduos sem pintinhas então quatro sétimos da população certo apresentam a pintinha e três sétimos da população não tem essa é a taxa de penetrância certo a penetrância dela é que ela quando é terozigótica afeta quatro em cada sete indivíduos da população pela amostra que eu tenho aqui certo se eu fizesse uma amostra maior talvez fosse diferente e aí outra coisa que varia além da penetrância que por causa das ervilhas de Mendel é sempre penetrância completa tá pra Mendel não existe penetrância incompleta tá bom outra coisa que varia é o que a gente chama de expressividade expressividade tá é o tanto o tanto que aquele alelo influencia no fenótipo claro que tem influência ambiental essa é a tal da norma de reação a norma de reação está associada com o efeito que o alelo tem sobre o fenótipo em função do ambiente então o seu tom de pele pode ficar mais escuro ou mais claro dependendo do tanto de sol que você pega só que isso já tá pré-determinado uma faixa de variação dentro do seu genótipo então você não vai ter tanta melanina ou tão pouca melanina quanto outras pessoas que você conhece pelo simples fato de você tomar mais sol ou menos sol tudo bem? vamos falar então de expressividade pegando aqui de novo joaninhas percebam quando o indivíduo é Fzinho é Fzinho as asinhas são fechadas asinhas fechadas aqui ó todas elas com asinhas fechadas quando ele tem um alelo dominante olha o que acontece eu tenho asinhas mais abertas asinhas intermediariamente abertas e asinhas quase nada abertas então a gente tem três variações de fenótipo aqui ó mais aberta menos aberta e intermediariamente aberta perceba que todas elas são abertas tá então aqui fechado F de fechado do lado de lá todas elas tem alguma abertura só que essa expressividade varia essa expressividade pode ser entendida como a herança quantitativa então qual é o efeito que a gente tem é uma possível explicação dois alelos dominantes ela tem um efeito maior um alelo dominante e um alelo recessivo tem um efeito menor tá então aulinha introdutória primeira lei de Mendel avaliação dos caracteres binários para Mendel entender o padrão da herança os cruzamentos que ele pegou condições de variação binária e a gente tem as purezas dos gametas sendo avaliadas eu acho que ficou ok certo vou encerrar essa aula por aqui e a próxima vai ser sobre uma parcela molecular uma parcela sobre análise de heredograma uma parcela sobre a probabilidade na genética mendeliana um abraço